Aproximadamente 30 aves silvestres foram apreendidas pelo pessoal do DENARC, a Delegacia de Combate ao Narcotráfico aqui de Caruaru, ali no bairro João Mota. Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes sobre o que foi apreendido, né, além desses pássaros. Já já a gente vai voltar trazendo detalhes, inclusive, um indivíduo foi preso com drogas, né, ou seja, um tráfico de drogas que acabou sendo debelado. A gente vai saber aqui, o pessoal da Guarda Municipal aqui de Caruaru é quem vai fazer a condução deste material que vai ser apresentado lá na Delegacia de Plantão. Luiz, vocês vão fazer a apreensão do material e isso ocorrerá, logicamente, na Delegacia de Plantão aqui de Caruaru. Certamente a Delegacia, o pessoal da Cipoma, né, venha pra cá que você escolheu o lado errado.